Agora a gente vai conversar com o Rafael Costa Ele é desenvolvedor de software focado em iOS Mas com experiência em Android, Backend e várias aparentemente merda E adora criptografia e DRM Então galera, entrando um pouquinho na vibe da talk anterior Eu também não vou falar de coisas level E eu vou usar inclusive o mesmo tema do keynote Então trocou a palestra, mas está tudo igual E hoje eu vou falar de uma experiência que eu tive Que eu acabei tendo que fazer meio que um self-man in the middle E acabei usando uma gambiarra Acabei usando uma coisa bem antiga Que acabou virando conhecimento legal de usar depois Então um pouquinho o slide de apresentação Um pouquinho sobre mim Eu sou developer iOS Eu comecei quando ainda era Objective DC Trabalhei já como Backend Comecei como Ruby Hoje eu trabalho em mobile no geral Mas principalmente iOS Mas já estou fazendo Android no meu trampo atual E várias outras cagadas também E eu acabei sempre ficando meio que circulando no mercado de streaming Então essa palestra, essa talk vai ser inclusive sobre uma experiência minha Numa empresa de streaming E eu adoro gambiarra Inclusive o plano era usar uma outra gambiarra para ser de câmera Mas aí a gambiarra não deu muito certo Fica para a próxima GambiConf Então um pouquinho de background sobre essa gambiarra especificamente É que eu comecei a programação muito cedo E uma das coisas que me ajudou no começo Foi obviamente os nossos amiguinhos Sacreful, vídeo no YouTube Indiano E W3Schools Então as coisas que Os resources que a gente tem gratuitos na internet Que acabam fornecendo para a gente Um pouquinho de conhecimento Que a gente não conseguiria achar em lugares Tão facilmente assim E a programação não é prova da UAB Que você não vai poder usar consulta nunca Então Não tem problema nenhum A gente usar esse tipo de coisa E a gente não pode se deixar levar por bad influencers no Twitter Então a gambiarra que eu vou falar hoje Ela vem justamente de um dos tutoriais antigos Que eu vi há anos atrás Quando eu comecei Então um overview do problema Que eu estava enfrentando naquele momento A gente estava fazendo esse filme de vídeo de maneira segura Como a Ana falou na apresentação Eu gosto bastante de criptografia da RM E nessa empresa a gente estava falando de Entrega de conteúdo de vídeo de maneira segura Então a gente tem uma mídia origem pura Que vem da quase sem compressão do estúdio Então pode ser whatever Se você estiver lidando com vingadores Vai vir uma mídia limpa de vingadores Com tudo descomprimido E tudo na mais alta qualidade Só que obviamente A gente não vai pegar essa mídia com super qualidade O áudio cristalino E mandar ela via o 3G Do cliente final Ele nunca vai conseguir ver o vídeo E no final das contas A gente não vai conseguir fazer essa entrega Desse conteúdo E outra coisa É que a gente também não vai conseguir garantir Que o usuário não consiga copiar o vídeo Sem entregar justamente uma mídia pura Então a gente tem um pouquinho de um pipeline De como a gente faz essa mídia virar Algo entregável e algo seguro No caso dessa empresa que eu estava trabalhando A gente tinha um encoder em cloud E no caso você pode usar os mais diversos Você pode usar tanto o AWS Tem o Midian Coder Que agora trocou o nome Porque eles compraram uma empresa de encoder E agora eu esqueci o nome Você tem o Azure Com o pipeline de encoder deles E o Google Cloud também Então você pode fazer meio que um Proxy meio agnóstico Que aí você direciona para onde você quiser E no caso a gente tinha uma outra empresa Que era uma empresa de legendagem Fazia parte do mesmo grupo Mas essa empresa de legendagem Atuava como meio que algo independente E aí que vem os nossos problemas principais Mas isso aí é meio que spoiler Aí a gente tem uma camada de criptografia Barra empacotador E aí basicamente a gente pega essas mídias Que estão encodadas em vários perfis E aí só dando um overview Do que é um perfil Quando a gente tem, por exemplo, uma mídia O YouTube Pegando o seletor de qualidades do YouTube Cada uma daquelas qualidades Na verdade é um perfil Ou mais de um perfil Que tem aquela resolução 1080p Eu posso ter três perfis de 1080p Com bit rates diferentes Eu posso ter três perfis com 720p Com bit rates diferentes Ou com opções de áudio diferentes Então cada perfil é na verdade Uma seleção de parâmetros Que a gente usou para encodar aquela mídia E o áudio daquela mídia Então isso é que acabava sendo o perfil E aí esses perfis Depois eles passavam para essa camada de criptografia E empacotamento Então basicamente Dependendo de onde você entregar esse conteúdo Você criptografa ele de certa maneira No caso de iOS A gente criptografa parte do segmento E a outra parte fica limpa Mas aí sem a parte do segmento criptografado Não dá para ler No caso do Android Widevine Você acaba criptografando todo o segmento E o empacotador Ele meio que fecha esse conteúdo criptografado Num formato de arquivo específico Então do mesmo jeito que eu posso ter uma string Entregue em JSON Eu posso ter uma string entregue em XML Eu posso ter um vídeo encodado em H264 Entregue em um container mpeg Ou posso ter ele em um container mkv Ou whatever Então essa camada faz esses dois papéis E aí depois eu tenho um manifesto Com todos os perfis Esse manifesto na verdade Ele é como se fosse uma playlist Uma lista Imagina que é simplificando bastante Ele é tipo um CSVzão que fala 1080 eu tenho esse URL Esse URL Esse URL 720 eu tenho esse URL Esse URL Esse URL Então eu acabo separando um pouquinho Quais são as possibilidades de mídia que eu tenho E aí eu entrego tudo no arquivo de texto E aí o player do usuário Vai ler esse manifesto E vai selecionar de acordo com as propriedades Do device do usuário Se eu tiver num device que tem uma tela 720p Não tem porque eu ficar fazendo fets de mídia em 1080p Então o manifesto acaba dando Todo esse tipo de informação Para a gente poder fazer uma escolha Mais assertiva do que a gente vai entregar E aí depois Deixa eu só ver se eu consigo diminuir O tamanho do zoom aqui para mim Mas eu não estou conseguindo Eu consigo tirar um pouquinho E aí depois A gente tem Outros serviços de back-end Que se comunicam com o player E aí o player Ele faz esse fete desse manifesto E aí a partir dessa informação Ele vai falar com outros serviços de back-end Que no caso são A entrega da chave de criptográfico A entrega de várias outras coisas Que a gente pode precisar Por exemplo Logar Que o usuário começou aquela mídia Para fins de contabilidade Ou Mesmo para fins de analytics Então a gente tem Outros serviços de back-end Que o player acaba interagindo Quando ele começa a tocar E aí separadamente Nesse pipe da empresa Que eu trabalhava Ele puxa as legendas E o problema principal Está justamente nessa palavra Separadamente Ele faz esse Esse fete das legendas E aí Que está a raiz Da situação Só para dar uma explicação No caso aqui É um print do Netflix O manifesto com todos os perfis Ele acaba dando para a gente Quais são as opções De áudio e de legenda Que a gente tem Além das opções de vídeo Que geralmente Por exemplo Nos apps como Netflix Você não consegue escolher Mas no YouTube você consegue E aí Como a gente pode utilizar isso? No Android Através do ExoPlayer A gente conseguia Adicionar trailers De mídia diferentes Então apesar do que De A legenda Ser entregue de maneira Separada Fora do manifesto A gente conseguia editar Qual era O manifesto de mídia Que a gente estava tocando Em runtime E aí a gente adicionava mais um E o ExoPlayer Ele é bem espertinho Porque ele consegue sacar Que uma trilha É uma trilha Criptografada Eu vou ter todo um processo De decode E decriptografia Dessa trilha E a outra trilha Que no caso é a legenda É uma trilha de texto Não tem porque Eu fazer a criptografia disso E não tem porque Eu ficar enchendo o saco Você pode adicionar uma trilha Descriptografada Sem problema Então ele é bem espertinho Quanto a isso Agora No caso do iOS A gente tinha um probleminha Que é que Opa A gente tem um probleminha Que é que Com o FirePlay Habilitado Que era o DRM da Apple Ainda é no caso O iOS não permite A gente fazer Esse tipo de edição Em runtime Ele basicamente Espera que a playlist Já seja pronta Para o player do iOS Tocar Ele não quer Nenhum tipo de alteração É compreensível A razão de terem Feito isso E aí vocês vão entender Um pouquinho mais tarde Porém Isso acaba Não permitindo Que a gente inserisse A legenda No track de mídia Então a stack de vídeo Do iOS Só recebe a URL Pronta Já com o manifesto Todo pronto Só que obviamente A gente tem que Inserir a legenda Porque se a gente Tem uma mídia Por exemplo Em finlandês A gente não vai A gente não espera Que um usuário No Brasil Saiba falar finlandês Então a solução Ingênua era Você tocava a mídia Na view de vídeo E aí depois você criava Uma view de legenda E aí você inseria A legenda Nessa view de legenda E essa view de legenda Na prática Ela era uma view Do SDK Do iOS padrão Então é basicamente Uma text view Do Android Ou é basicamente Uma view Que vai renderizar texto E aí tem uma coisa Que eu já saquei Que é Todo código de decodos Da legenda E exibição Precisaria ser refeito Ignorando uma implementação Padrão E já bem feita E testada Da Apple Então no caso Tem uma coisa Que eu já aprendi Ao longo do tempo É que quanto menos código Meu tiver num lugar Melhor Menos bugs Então Reescrever Toda a stack De pegar Ler o arquivo de legenda Sincronizar o arquivo de legenda Com o vídeo Por que que eu vou Reescrever E reimplementar tudo isso E já tem o OS Que já faz isso Para todos os outros streamings Não faz o menor sentido Mas essa é a solução ingênua Que é inicialmente pensada Que foi Inclusive inicialmente Implementada E aí Tudo bem Vamos supor Que você é um programador Muito bom Você é super top E aí você vai refazer E você vai fazer Sem bug nenhum Vai deixar o código Bonitão Então tá bom Beleza É uma solução Até vai Só que aí a gente Tem um probleminha Que é o espelhamento Se a gente está Querendo espelhar Essa mídia De um dispositivo mobile Para uma Apple TV Por exemplo A gente precisaria Passar a informação Do que a gente está tocando E o dispositivo iOS Precisa que meio que Fazer um meio de campo Justamente para Para que a mídia Criptografada Seja tocada de maneira segura Mesmo fazendo Uma transferência Porque se você parar Para pensar Eu tenho um dispositivo Que eu estou autenticado Que eu sei que esse dispositivo Ele está autorizado A tocar esse conteúdo E aí esse dispositivo Vai falar para o outro dispositivo Que agora o outro dispositivo Tenha permissão Para tocar essa mídia também Não é um processo Tão simples E a mídia A gente já tem isso Como é que funciona Geralmente Alguns recursos Dentro do seu manifesto Eles são entregues A URL deles É colocada Com um protocolo Não HTTP E aí quando a Apple TV Encontra um protocolo Que ela não reconhece Ela meio que pede Arrego para o Player do iOS Então ele A gente já tem um mecanismo Para fazer esse tipo De comunicação Agora Tem um probleminha Que é No caso da legenda Isso não acontece Porque a legenda Ela está Nessa solução ingênua Ela está dentro De uma viva nativa Do iOS Então na prática O que acontece É que a legenda Não vai ser espelhada Junto com a mídia E aí a gente tem um problemão Porque voltando Ao caso da mídia finlandesa Por exemplo O usuário vai Ler a legenda No telefone E aí vai escolher Espelhar Para uma tela maior E de repente Não vai mais ter A legenda Tem algumas maneiras A gente solucionar Esse problema A solução Que a gente Iniciou Inicialmente Pensou E que era a solução Que era defendida Pela equipe de back-end Dessa empresa Que eu trabalhava Era que o player Fizesse o fetch Das duas coisas Separadamente Como já tinha E a gente tivesse Meio que um servidor Que fazia meio de campo E aí a gente passava Para o servidor Essa é o manifesto Bar play list E esse é a legenda Por favor Junte tudo isso No arquivo Só para que eu possa Utilizar um negócio Já pronto Isso funciona Funciona tranquilamente Agora tinha um probleminha Que era um probleminha Que a equipe financeira Não queria muito Que a gente tivesse Que era Custo Basicamente Agora a gente Estava fazendo A gente estava duplicando A quantidade de requests Que a gente tinha Para toda a mídia Que a gente tocasse E aí a solução Era meio que tipo assim Utilizar Isso por padrão Sempre Porque a gente Nunca sabe No momento Que o usuário Vai estar espelhando Essa mídia Então no caso A gente adicionou Um custo Para todas as Tocagens de mídia O usuário espelhando Ou não Justamente só Para suportar Esse cenário Do espelhamento Chegamos até A cogitar Que a gente Eliminasse Essa função De espelhamento Do app Por causa disso E aí A gente tinha Uma solução Que mobile Que no caso Era a equipe Que eu fazia parte Que sugeriu Que era A gente faz Justamente O que o back-end Está fazendo Através de um proxy Client-side Então a gente Iniciaria um servidor HTTP Faria o fetch Dessas duas mídias Da mídia e da legenda No caso Dessas duas trilhas E aí A gente faria A junção disso Nessa playlist Nesse manifesto Lembrando que O manifesto Ele é um arquivo De texto Que ele só está Direcionando O player Para onde ele deve Pegar a mídia Então a gente Não tem o problema A gente não estaria Fazendo no caso Um transcode Ou um transmux Da mídia A gente só estaria Literalmente Editando arquivo De texto Imaginem que É um CSV Um pouquinho Mais complicadinho Na prática A gente tem Dois formatos Que são os mais Dominantes no mercado Que é o MPEG-DASH E a gente tem O HLS Que é o O HLS Que se usa mais Em todo lugar Menos o iOS E o HLS Geralmente o pessoal Usa mais no iOS Então a gente Tinha essa Sugestão de solução Que seria justamente Iniciar um proxy HTTP Client-side E aí a partir disso A gente conseguiria Espelhar para a Apple TV Só que tem alguns Probleminhas nessa solução Por exemplo A Apple TV Ela pode E aí eu não sei porquê Mas por razões Aleatórias Ela pode bater A qualquer momento Na sua URL Que você passar Então a partir do momento Que você iniciou o experimento Torça para que o aparelho Fique na mesma rede Wi-Fi E torça para que A Apple TV O servidor esteja Rodando Então você tem que deixar O servidor rodando Toda hora Isso era um problema Mas não era um problemão Assim Outros apps fazem Coisas semelhantes Então não tem muito problema Você deixar um servidor HTTP Rodando ali E aí Se a gente tem essa solução Ela atende Adequadamente Os requisitos É o fim do negócio E não tem gambiarra Nessa toque E foi tudo Brincadeira Não Na prática A gente não conseguiu Implementar essa solução Porque o tech lead Da empresa Tinha definido Como que regra E meio que objetivo E aí Também Cargação de regra Não fazer coisas Pesadas No front-end E aí No entendimento Da equipe Iniciar um servidor HTTP no front-end Era um no-go Porque seria Muito pesado A gente pode discutir E ficar questionando Se isso é uma Coisa correta ou não Na prática Pelos testes Que eu fiz Não era pesado E não Não traria Tantos Tantos downsides Quando o pessoal falava Porém É justificável É compreensível Você ter Essa 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 lógica Porque Já tive A empresa já tinha tido Experiências muito ruins Com transmuxing No front-end Transmuxing Eu acho que eu citei No comecinho Mas só dando uma refrescada É basicamente A gente tem A gente pode ter Uma mídia encodada Num formato E ela pode estar Dentro de vários containers E aí No caso A gente Acabava usando Widevine No iOS E aí A gente pegava Uma mídia Que estava encodada Num formato E a gente tinha Que fazer o transmux Dela para outro formato Encodada não É Packageada Só que Por conta Dessa experiência Ruim Que a empresa Teve anteriormente Acabou que veio Essa carregação De regra De tipo Servidor HTTP É um no-go Dentro Do client iOS E do client Android Whatever Então na prática A gente teve A nossa solução Meio que Capada E aí A gente Se tem A gente Meio que Se deparou Com esse desafio Como é que a gente Pode fazer um proxy HTTP Para fazer Esse Man-to-meer Ou fazer Interceptar Esse request Do manifesto Editar o manifesto Inserir a legenda Sem poder Iniciar um servidor HTTP É meio que Contra-intuitivo E aí A gente Tem alguns Requerimentos Para esse desafio Ser cumprido Ele tem que estar Disponível Constantemente Porque como eu falei Para vocês A Apple TV Ela pode bater A qualquer hora Então pode ser Que no meio Da mídia A Apple TV Bata de novo Para ver Como é que está A playlist Precisa responder Rapidamente Eu não posso Ficar com Um load Muito grande A gente precisa Manter esses dados Em cache Ou seja Depois que a gente Criou essa playlist Digitada Essa URL Tem que responder Com esses mesmos Dados A qualquer hora Não podemos ter Um servidor HTTP Então eu tenho Que criar uma URL Que vai responder Com o conteúdo Sem ser um servidor HTTP E A stack de vídeo Do iOS Ela só recebe A URL Da playlist Já pronta E a documentação Fala que ele vai Bater no servidor E vai fazer Esse fetch Dessa mídia Então como é que Eu forneço Para a stack de vídeo Um URL Para um servidor Para eles baterem Sendo que Eu não posso Iniciar um servidor E aí a gente tem Uma solução Aqui Que eu trouxe A RFC E é A O Data URL Scheme Só que aí A gente pode Fazer A explicação Mais básica Que é a explicação Que a gente vai ver No W3Schools Cycle Overflow No YouTube Eu não sei Quantos de vocês Já tiveram Que colocar Uma assinatura No e-mail Do Outlook Ou vocês Quiseram Colocar A imagem A imagem inteira Dentro do source De um elemento Imagem no HTML Ou já viram Algum tipo De exemplo Semelhante Em qualquer um Dos sites Que tem source Copy paste Para você usar Justamente O The Key Que está sendo sorteado Vocês vão poder usar Justamente para fazer Esse tipo de coisa Mas a solução Veio daí Ao invés de iniciar Um servidor HTTP E se o app Baixasse o playlist Ele editasse Encodasse isso Em base 64 Repassasse uma URL Com todo o conteúdo Já editado Como se fosse Uma URL de dados E Isso foi No final das contas A solução Que a gente utilizou Então Basicamente A gente tinha Um proxy Um man in the middle Sem ter que fazer Servidor HTTP Nenhum E aí A gente conseguia Editar A resposta A gente conseguia Passar para o cliente Downstream E para o cliente É como se ele tivesse No caso o cliente Pode ser uma Apple TV Pode ser Três Apple TV Em sequências Pode fazer o que você quiser Inventa a moda Que a solução escala Entre aspas Então basicamente Para o cliente Downstream É como se tivesse Um servidor respondendo Com aquele conteúdo E aí A solução Ela tem todos os requisitos Ela está disponível Constantemente A Apple TV Ela pode bater A qualquer hora Precisa responder Rapidamente Essa solução Responde Extremamente Rapidamente Porque todo o conteúdo Está literalmente No URL A gente precisa Manter os dados Em cache Literalmente A URL São os dados Então Na prática Os dados Estão sempre A URL vai sempre Responder com os mesmos dados A gente não pode Ter um servidor HTTP E na prática A gente não tinha Um servidor HTTP Estamos dentro Da regra E a hashtag de vídeo Só recebe a URL Da playlist Já pronta E ela vai continuar Recebendo a URL Do vídeo Já pronta Então essa solução Meio que atendeu Todos os requisitos De uma vez só E aí Essa é a gambiarra A gente tinha a mídia E a legenda E aí Isso tudo é encodado Em base a 64 E editado on the fly E aí a gente gerava Uma URL Que basicamente Era literal Todo o conteúdo E essa URL É longa Pra caramba Mas ela era todo o conteúdo Da playlist Dentro da URL E aí Eu coloquei ali Me in the middle Que é justamente O que acabava É o que acabou Dando o nome da talk Aí o player Recebia essa playlist A gente consegue agora Jogar fora Todo aquele código De reimplementação Do sync da legenda Que a gente fez E agora a gente pode Passar pra Any clientes downstream Essa URL Já com tudo pronto E aí Vantagens A gente não tem custo nenhum Da solução de back-end A gente não depende Do telefone iniciar Um servidor HTTP E por isso O servidor não precisa Ficar ligado Enquanto o espelhamento Tá rolando E a gente pode Passar a playlist Só a playlist inicial Como a URL base 64 E editar todo o resto E aí Ou pra um protocolo No HTTP Ou a gente pode Botar uma URL Mais completa Desde o host Até o final Que geralmente As playlists De manifestos Vem só com path Então a gente pode Editar A gente tem que Com path Ter mais flexibilidade Na playlist E a gente pode Até agora Em vez de usar A playlist já pronta O manifesto já pronto Do back-end A gente consegue Já editar Quais são As trilhas de vídeo Que a gente vai querer Então a gente consegue Limitar por usuário Qual é a qualidade Que ele vai ter acesso Entre outras coisas Aí a questão Funciona? Funciona E inclusive Teve em produção Atendendo uma quantidade Bem larga de usuários E Sem problema nenhum E eu trouxe um pouquinho De estatísticas Aí eu fiz com mil Requisições Só para ter um baseline Para a gente conseguir ver Eu só não estou vendo Agora qual que é qual Sim O azul é HTTP Então Usando um servidor HTTP Client-side Que era a solução Que a gente tinha proposto Inicialmente Versus usando Esse Man-in-the-middle Gambia-rento Vocês podem ver Que por uma playlist Que eu chamei de padrão A gente tem mais ou menos A resposta se dá Em mais ou menos O mesmo tempo 8kbytes Mais ou menos O mesmo tempo E aí começa a Não escalar muito bem Conforme o tamanho Do manifesto Da playlist Vai crescendo Então Baseado nisso Você pode falar Que isso não escala E você vai estar certo Sim, isso não escala Mas o lance é A gente está lidando Com manifestos Que basicamente São listas de URLs Padrão e 8kbytes São todos os casos Que eu já encontrei Nesse trampo Então na prática A gente não tem O problema de Tipo Estamos lidando Com manifestos De 182kbytes A gente não tem Esse tipo de problema Então a gente está Sempre lidando Com arquivos Que estão entre 2 e 8kbytes E a gente vai estar Sempre muito próximo Do que seria A performance De um servidor HTTP local Opa Agora foi Então Esse padrão 2kbytes Na verdade São 4 trilhas de áudio 4 trilhas de legenda E 8 trilhas de vídeo Diferentes Na prática Cobre mais do que Suficiente Os casos Que a gente tinha lá A gente no caso Tinha 5 trilhas de vídeo 2 trilhas de legenda E 2 de áudio Então Esse padrão 2kbytes É até uma superestimação Do que era o caso Que a gente estava lidando Na época E aí O que a gente Tira de lição É que isso aí Pode nos escalar Infinitamente Mas escala o quanto Era preciso E a gente não precisa A gente não está Querendo entregar Gigabytes de conteúdo Eu estou falando De entregar 2kbytes De playlist Então Essa solução Escala o quanto Era preciso Que é o que importa E aí Em suma Para resumir O negócio É que até o que a gente Aprende lá no começo No W3Cools No YouTube Com vídeo indiano Ou Whatever Você vai poder usar Em algum momento A sua carreira E pode um dia Virar uma gambiarra Que vai entregar Conteúdo para Milhares Ou até milhões De pessoas E aí é isso Gente Eu deixo meus contatos E qualquer coisa Pode me dar um ping No Twitter Ou no meu site Alguém tem perguntas Gente Pessoal falando Que gostou bastante A Apple TV Não tem limite De caractere na URL Tem Tem limite Mas a gente acabou Não chegando Nesse limite nunca O Eduardo comentou Que tinha cogitado Adicionar o vídeo Direto no manifest Basicamente O manifest Assim Base Ele era um manifest De manifestes Que aí era O manifesto Do vídeo 1080p Tinha justamente Os segmentos E as línguas de áudio E aí a legenda Ficava no manifesto base E aí o vídeo inteiro Dentro do manifesto Aí seria muito Mas muita gambiarra mesmo E aí eu acho Que estoura ali O limite de caracteres Que quem falou O Guilherme falou Mas como a gente Está falando Só de o manifesto Base A gente conseguia Entregar tudo Direitinho Mas é isso Espero que tenha sido Gambiarrento o suficiente Não foi tão gambiarrento Quanto algumas Toques que eu vi Mais cedo Mas espero que vocês Tenham gostado Gostamos bastante Gostamos bastante Inclusive Uma coisa que aprendi Com o tempo Quanto menos código O meu tiver no lugar Menos bug Costa Fiquemos então Com essa citação Essa frase É realmente Muito boa Você autoriza Eu colocar no Twitter Com a sua citação Por favor Porque ela é muito boa Essa frase Duzentos por cento Pode colocar Muito obrigado Muito boa Essa frase Bom Era isso então Então fechou Pessoal Não esqueçam De que está rolando O sorteio De gatinhos NFT Aí você precisa Dar um RT Num tweet Do Twitter Da Gambi Conf Logo menos A gente vai ter Sorteio dos cursos De Reason ML E também Vai ter o sorteio De Vai ter o sorteio De Do tecladinho Do Stack Overflow Que a Turing Está fazendo pela gente Nosso patrocinador Que está vendendo Para a gente O sonho deve Que nada mais é Do que trabalhar No exterior E ganhar em dólar Que a Turing Está possibilitando Isso pra gente Então Não se esqueçam